Fala rapaziada, mais um vídeo do canal levando em consideração que semana passada foi acirrado, na minha opinião deu zebra, tá? Temos Assunção com 80 pontos. Único destro, né? Único destro, verdade. Temos Euenzi e Michel Basso com 70 e Zé Roberto com 50. Então, Assunção, seja bem-vindo, você como líder, seja bem-vindo. Tô jogando contra quatro, né? Quatro canhotos, tô jogando contra quatro e três, mas vai durar, vai durar porra. Zé, eu acho que chegamos agora a hora da virada, deixa ele pra trás, por favor. Michel, tu não pode quatro canhotos, tu não pode perder pro Néstor, por favor, eu só tenho uma meta aqui, o Assunção não vai errar. Ah, essa é sua meta? Só, só. Fala pra isso, eu dependo dos goleiros. Qual? Ele perder e eu ganhar. Filipe, hein? Bora. Ganhando bem, você teve na chance. Igão, bem-vindo ao canal. Que saudade de você. Vocês dois estão morrendo. Você nem foi no bar mitzão do meu gato, né? Beleza. Então, deu pra ir. Então, é o seguinte, hoje o rebatedor, cinco bolas pros canhotos. O positivo e pro destro, o negativo primeiro. E depois inverte. Nós no positivo e o destro negativo. Cinco bolas de cada lado. Então, vão ser dez chutes de cada um. É o seguinte, hoje, como nós combinamos na semana passada, começa pelo nosso zero pra trás. Então, vambora. Como melhor! Vamos! E aí, do canal do balcão. Atax seu, atax seu. Ninguém perguntou, ninguém perguntou. Olha esse gol, promissão. E aí, fora. E aí, fora. Errado isso aí. Bora. Não, não, é seu. E aí, vou me chato. Que bola. Opa, dentro. Entendi sua explicação, Focão. Isso. E aí, fora. Foram três já. Não, não, é que acertar no gol. Aí o cinco, se não fosse 500. Olha aí. Ah, mas peraí, né? Isso. O que é isso? Tá um a zero pro time de fora. O time Zandula tá em casa, tá forte. E aí. Vou bola. Tem lesionado? É. Aí é como assim. Que golaço. E aí, Suzão, tamo na frente. É, tem 80. 80, eu fiz o gol. Ai, pode cair. Ai, isso. Admirando a paisagem. Vai mais pra trás, você pega mais de direitinho. Vai mais pra trás, você pega mais de direitinho. Tem que isolar essa linha. O que é isso? Ui. Cachorro de novo. Perdeu 20. Não, o que perder? Não tá perdendo nada. É louco. Olha essa caixa. Olha essa caixa. Pega. Pega. Vai nem com a sua perninha. Todo mundo 80 e a sua perninha. Aê. Vai. Vai. É caixa. Ô, louco. Ah, boa! Nossa senhora! Não toco na bola. Trave é gol. 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 Rapaz, eu estou falando sério que não vale. Acho que não! Vale o que Trave? 10 pontos. Para quem? Quatro! Eu peguei! Deixa passar todas. Já espremei. Bora, Traz. Deixa pro final. Aí, Zé! Já faz e deixa pro final. Aí, olha isso. Dá uma panela assim. Ah, é R$190. R$80, 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 R$80. Vai! Não canta também não. Ah! Já joga na mão do goleiro e já é. Aí! Tá muito longe. Isso aí, mano. Quando vai ter uma surpresa, ele vai ser fio. Uhul! Pare! Não você pensa? É! 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 Vai! É! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa o gondurinho. O que é isso? O que é isso? É, não era. Última sequência. Vamos, galera, encaixa, sai só pra mostrar pra ele. Reparem no chute. No gol e na comemoração, ele congela. Não, não. Mano, eu tô soltando a pertinho, na boca da boca. Ohhhh! Honou! Achei na trave! Ae, ae, exo! Não, eu vou mudar. Nossa! É tudo isso. É tudo isso. Ei! O Zé tem seis. Começou do lado, é isso? Zé, que tá com cinco. O Zé! Vamos! Eu vou ficar só de camarote olhando agora. Eu vou ficar só de camarote. O que você achou que eu não ia fazer? Você levante para a polêmica. Vai, Leonor, mandou-se. Eu vou. Vai, Leonor. Isso! Vai te dar esse! Touchdown! Isso! Lick me up and down, that's from head to toe. Bout to catch a flight, let's go to Mexico. A little higher pro! Oi, Lick! Tá bom, nãoi, irmão! Vamos lá proarray part! O que foi o treino? ơi tô aqui. É, 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 o poder tá diminuindo. Não, por que eu chutei? Vou cancelar isso. Não vai não. O Dilma também. Vocês não tão tendo a resenha de um provocar o outro. Fica os quatro aqui, ó. Fica todo mundo aqui secando e gorando, que aí o cara vai ficar com arreba que ele vai fazer o golaço. É isso que vai acontecer. Entendeu? Se liga. Quem sabe agora? Falcão, bateu! E agora a resenha de... Esse aqui é o lance que você vai pegar e vai postar no vídeo e fala assim, ó. O velhinho tá afiado ainda, hein? Não! Não quero essa B, não quero andar B. É pra vocês erram, rapaz aí não. Olha o chute do Zé! Olha o golaço! Olha o golaço! Olha o golaço! Os últimos eram os primeiros, os últimos eram os primeiros. Lembrando, lembrando, Michel 130, Zé 120, Hein 110, Assunção 90 e Faustão 80. Beleza! 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 Tá de 10 e 10 então! Fazer bolaço! Mais duas você vai tomar a biribinha! Que boleiro! Vai! Encosta na bola! A bicicleta que você ia dar! Calou! Ihhh! Cala de graça! Ihhh! Muito triste! Vai, mexa! Capricha, mexa! Tem que capricha! Aí a caixa! Toma aí! Bolsa! Bora! Vai! Vai! Ehhh! Ehhh! Go! Se você fizer ou eu tenho que você me passar? Go! Go! Ele tá mal! Olha o que aconteceu! Marcos Roberto! Ihhh! Se encontrou! Ihhh! Se encontrou! Ihhh! Eu acho que tá na mão do outro! Miro meio! Aí! Aí! Então eu cauto todo mundo! Aí! Se encontrou! Se encontrou! Se encontrou! Liberado! Uhhh! Boa bola! Boa bola! Última, hein! Última! Vem crê crê na bola! Quem? Crê crê! Crê crê! Crê! Crê, mozinho! Bora! Meu parceiro! Estou abrindo a minha boca! Fica ligeiro! Boca fechada e aumenta mosquito! Que golaço! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Solta grandão! Sobe! Eu vou pra solta grandão! Atenção! Você já é inscrito no canal do Falcão? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e dê o replay! Não, na moral, volta ali esse chute! E câmera, editor, coloque o close nesse chute! E comenta pra quem você tá torcendo aí! Tudo, gente? Fez o adaptário, rodou o pia! Tô louco! Tô tentando fazer um esporte com processo! Oh! Caralho! Hoje eu só chutei no meio! Isso! Seis ir! Se quiser que eu entre no desafio na metáfora, fica com o caio! Agora a gente vai fazer o gol! Mas tem um cara aí que não! Tem um cara aí que não vai chegar hoje! Não foi! Acabou! Fala, rapaziada! Mais um vídeo do canal! Hoje deu ruim pra mim! Enzo, como é que tá a pontuação? Vamos pra final como, hein? Como? Liderando, Michel Bastos, 130 pontos! Em segundo lugar, junto comigo, Zé Roberto e Jens com 120 pontos! Em quarto, Marcos Assunção com 100 pontos! É isso, gente! E por último, o Falcão! Com 80 pontos! Tá lá embaixo! Vai cair, hein? Então, gente! Semana que vem o bicho pega! Não sei se eu tenho mais chance, mas eu tenho foco aqui pra ganhar de um cara só! Semana que vem tamo junto! Fui! Olha!